Eu penso tudo Quando fico em casa Baby, não se preocupa Eu contigo, vamos vencer Ninguém vai dizer Que nós dois Não vamos ficar Beb Agora tentando E pedir Baby, eu contigo Vamos ficar sempre aqui Tenha fé Tenha fé Vamos vencer Vamos vencer Tenha fé Tenha fé Vamos vencer Vamos vencer Eu sei que todo mundo não dá se preocupar De tudo que estamos a falar Mas hoje não dá a ver Mas hoje não dá pra perceber Que a vida Não é a mesma Que vivem lá fora Agora já queria Agora já queria Receber de tudo Aqui ninguém vai sair Nós dois vamos se cuidar Você é chefe E quem manda tudo Então não faz isso Tenha fé Tenha fé Baby, tenha fé Vamos vencer Vamos vencer Vamos vencer Tenha fé Baby, tenha fé Vamos vencer Vamos vencer Vamos vencer Vamos vencer Tenha fé Oh baby, tenha fé Vamos vencer Vamos vencer Vamos vencer Venha fé Venha fé Venha fé Vamos vencer Vamos vencer Vamos vencer Vamos vencer Legenda por Sônia Ruberti